Você gosta de ler? Adoro! Bom, há quem diga que não gosta de ler e há quem é aficionado por livros. Mas, em uma coisa, todos devem concordar. Os benefícios de cultivar o hábito da leitura são inúmeros. Vamos acompanhar. Há quem diga que não gosta de ler e há quem é aficionado em livros. Mas, em uma coisa, todos devem concordar. Os benefícios em cultivar o hábito da leitura são inúmeros. O hábito da leitura vem sendo deixado de lado devido ao aumento da tecnologia. Pesquisas que antes eram feitas através de livros e enciclopédias passaram a ser feitas pela internet, que contém vídeos, imagens e áudios à disposição, dificultando o interesse em ler. Especialista afirma que é crucial criar um ambiente que estimule a leitura desde a infância, para que o hábito se torne parte natural da vida cotidiana. Hoje a gente vê que a leitura é incentivada cada vez mais cedo. Então, o material dos livros, as imagens que são utilizadas, desde a fase mesmo de bebês, a gente vê que realmente é possível inserir a leitura e o quanto isso é rico e o quanto contribui para o desenvolvimento infantil. Quem lê tem a possibilidade de viajar para inúmeros lugares e viver em mundos diferentes e participa de experiências que vão além do mundo real, o que permite aprendizados e reflexões profundas. Investir tempo na leitura é investir no próprio desenvolvimento pessoal e na qualidade de vida. A gente tem inúmeros benefícios com isso. A gente pode ter a identificação com os personagens, e com isso realmente a criança trazer alguma temática que seja importante para ela. A gente desenvolve a própria leitura, compreensão, a parte de interpretação das histórias. A gente tem os recontos que são muito ricos. E a gente tem hoje uma diversidade de temáticas que podem realmente contribuir na formação desse sujeito para construir a moral da história, realmente fazer uma narrativa mais rica. E isso vai ajudando na vida toda, tanto na parte da escrita quanto na parte da oratória. Então, a leitura só tem a contribuir desde pequenininhos. Como forma de incentivar a leitura, Teresina recebe a 22ª edição do Salão do Livro do Piauí, que tem como tema principal este ano a leitura é um estado de graça. A importância do Salip, ela se caracteriza pela questão de influenciar a leitura, principalmente para o público mais jovem, porque a gente percebe que hoje a geração mais jovem está um pouco desconectada por conta da tecnologia, que está bem avançada. E o Salip, ele mostra que tem muita diversão em você poder ler, em você poder conhecer universos através da leitura. E não somente isso, mas também mostrar a importância de valorizar a literatura piauiense. Como destacou o Renan, a leitura não apenas amplia nosso conhecimento, mas também estimula a criatividade e o pensamento crítico. Investir tempo na leitura é investir no próprio desenvolvimento pessoal e na qualidade de vida. Bem, por isso que é bom a gente incentivar os nossos filhos mesmo, de pequenininhos, a se interessarem de fato para a leitura. A gente inclusive já já vai conversar com o Salgado Maranhão sobre esse assunto, a gente vai puxar também esse assunto com ele logo mais aqui no programa. Bom demais! O Salgado Maranhão sobre esse assunto,